Olá, tudo bom? Me chamo Pedro Henrique e hoje eu vou ensinar para você 10 formas de ganhar dinheiro com a internet. Todos os dias, milhares de pessoas fazem a mesma pergunta ao Google, como ganhar dinheiro na internet. Dentre elas está quem está fora do mercado de trabalho, quem está insatisfeito no seu trabalho, e você que chegou até o meu vídeo para tirar essa sua dúvida, e eu vou tirar essa dúvida que você tem. Bom, hoje eu vou elencar as 10 formas de ganhar dinheiro com a internet. Número 1, você pode criar um site ou um blog, e dentro desse site, desse blog, você pode divulgar produtos físicos ou produtos digitais. Número 2, você pode criar um e-commerce, uma loja virtual, e dentro dessa loja virtual você vai divulgar produtos, e não é necessário você ter um estoque, você vai ser a ponte entre o comprador e o vendedor. Você vai fazer só a ligação do vendedor para o comprador. Número 3, vendas de produtos digitais. Você pode criar um e-book, podcast ou vídeo-aulas. Número 4, criar um curso online. Já é um passo mais avançado do número 3. Você vai criar aulas e vai tirar as dúvidas das pessoas que se inscreveram dentro do seu curso. Você vai criar turmas para ensinar as pessoas o devido assunto. Número 5, você pode criar um bazar online. Vender produtos usados a preço mais baixo. Número 6, você criar sites ou blogs. Se você tem conhecimento de programação, você vai criar sites e blogs e vender para as pessoas. Número 7, escrever e publicar livros no Kindle. É uma plataforma independente de publicação de livros. Número 8, você pode narrar livros em áudio. Número 9, ser design gráfico. Você fazer algum design e vender na internet. Número 10, ser influenciador digital. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aí para fortalecer o canal.